Provavelmente aí vocês conhecem ou já ouviram falar do Táspio. Se você não conhece, velho, você precisa conhecer. Mano, não tem barulho de um guarda-chuva. Ah, é mesmo essa merda, né, cara? Ah, não dá pra jogar, mano. Já, já... Crashou o meu jogo! Meu Deus! Cês têm noção da merda que vocês fizeram? Se você não sabe, o Táspio, ele é um youtuber bar-streamer que veio ficar famoso, cara, recentemente, devido às suas lives que ele faz lá na Twitch ou a plataforma roxa, como muitos aí chamam. O vídeo tá quase pronto! Boa, Gago, caralho. Isso é um insano, Gago. Quanto será que tem? Ah! Ah, mentira, cara! Bom, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Blunker e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aqui um pouco, cara, uma breve resumida da história do Táspio, cara. Como ele foi aí de um cara que não era nada no YouTube pra um dos maiores streamers de Fortnite da atualidade. E também vou falar algumas coisas que provavelmente vocês não sabiam na história dele, tá ligado? Então, velho, se você, cara, ainda não tá inscrito, cara, queria pedir a você ir pra se inscrever no canal, deixar o likezão pra esse vídeo, cara, chegar a mais pessoas. E também, se não pedir muito, caso você goste do meu conteúdo, pois eu tô testando conteúdo novo aqui no canal, se você, cara, puder vir aqui na loja de itens do Fortnite, vir até aqui embaixo em apoio o criador e digitar a minha tag de criador aqui no Fortnite, que é um Blunker, dá um aceitar, cara, você me incentiva a trazer mais vídeos aqui no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Sem mais enrolação, bora aqui, cara, conhecer um pouco da história do humano Táspio. E esse vídeo é patrocinado pela ProGamer Academy. Se você quer evoluir no Fortnite com as melhores vídeo-aulas e com os melhores professores, acesse ProGamer Academy ou entre no nosso primeiro link da descrição. Bom, rapaziada, tudo começou no ano de 2018 pra 2019, quando o Táspio começou a postar os seus primeiros vídeos de Fortnite Battle Royale, cara. Ele postava vídeos que eram basicamente partidas que ele jogava, partidas que ele pegava um alto número de mortes, cara, muitas baixas que ele pegava e outros ele postava alguns highlights de Sniper, highlights de 12 e entre outros vídeos. Acontece que esse tipo de conteúdo que ele trazia não pegava muita visualização, cara. Na maioria das vezes pegava ali em torno de 400, 200, 400, a mais alguns chegavam até mesmo a pegar mil visualizações. Ele ficou postando esse tipo de vídeo basicamente durante um bom tempo, cara. Era mais óbvio, os vídeos nunca pegavam muita visualização, sempre ficavam ali no mesmo torno, que era como eu falei, de 300 a mil visualizações aqui no canal dele. E fala galera, como vocês estão aqui? Quem fala é o Táspio, mano, essa season tá muito da hora, velho. E além desses vídeos que ele postava, ele também colocava alguns vídeos de como evoluir no Fortnite, que no caso era no controle, que era o periférico que ele jogava naquela época. Ele ficou, cara, mais ou menos um ano fazendo esse tipo de vídeo, até que de repente ele decidiu mudar e começou a fazer lives. Então o Táspio resolveu começar a fazer live. E durante esse período, cara, em que ele fazia live, ele até que conseguiu bastante reconhecimento aqui na comunidade de streamers de Fortnite do YouTube. Normalmente ele sempre fazia 9, 10 horas, 7 horas, 6 horas de live e conseguiam pegar muito mais visualização essas lives do que os vídeos que ele normalmente postava. E essas lives dele aí sempre eram normalmente, cara, lives que ele fazia de sala personalizada e também de sorteio de skins, passes de batalha e também V-Bucks. Se você não sabe o que é sala personalizada, é como se fosse, cara, uma partida ali que o host, que no caso seria o Táspio, ele cria, passa as regras, passa o tema que tem que fazer dentro da sala personalizada e vocês participam, cara. Basicamente as lives dele aqui no YouTube eram basicamente sobre isso. Ele até mesmo entrou para um grupo de YouTubers, cara, que até hoje existe aí, só que não tem nome, cara. Basicamente alguns YouTubers aí que eles se juntam, ou YouTubers streamers que se juntam pra se fortalecerem aqui dentro da comunidade. Um exemplo deles aí é o tal pai, tal filho, que é um dos maiores streamers de Fortnite, cara, que tem aqui no YouTube, que possui mais de 60 mil inscritos. Ele basicamente e o Táspio, cara, foram muito amigos durante essa época aqui no YouTube e um ajudava o outro. Só que acontece, cara, que o Táspio simplesmente decidiu parar de fazer live, cara. Ele viu que não estava sendo mais tão vantagem assim fazer live no YouTube. E, cara, acredite porque eu sei, cara, que nessa época, eu já assisti o Táspio nessa época. E, cara, a partir dessa época que o Táspio basicamente parou de fazer live, cara, live de personalizada de Fortnite no YouTube saturou, cara. Basicamente mais ninguém mostrava interesse, ninguém mais queria participar de personalizada, ninguém queria participar mais de nada. Hoje, cara, você encontra sim alguns canais que ainda são raízes, cara, que ainda fazem essas paradas de personalizada, fazem essas paradas aí de outfit. Mas são muito menos em comparação antigamente, cara. Hoje essa parada já está muito mais saturada. Então, cara, o Táspio decidiu partir aí para outro ramo aí no canal dele. E depois, aposentando aí das lives do seu canal, ele resolveu começar a voltar a postar vídeos de Fortnite. Só que dessa vez os vídeos eram diferentes. Nessa época, cara, ele tinha acabado de largar o controle e começou a jogar de mouse e teclado. E ele começou a dar dicas de como evoluir mais rápido no mouse e teclado aqui no Fortnite. Não só isso, cara, mas ele também manteve aí alguns vídeos de controle que, óbvio, ele era pro player no controle, vamos colocar assim. E ele trazia vídeos de dicas, como fazer retake, melhores configurações, melhores sensibilidades para controle. E esses vídeos, cara, que ele fazia, tanto de controle quanto para mouse e teclado, pegavam bastante visualização. Mas o vídeo, basicamente, mano, que fez o Táspio, assim, ser bastante reconhecido, foi um vídeo que ele fez, que ele tinha migrado para o mouse e teclado e ele mostrando a sua evolução. Esse vídeo hoje, cara, contém mais de 130 mil visualizações. E daí pra frente, cara, ele começou a ganhar muita, mas muita visualização mesmo. Todo vídeo que ele postava pegava mais de 10K, 20K, 50K, 100K de visualização, cara. Então, o canal dele passou de um canal que estava se saturando, cara, um canal que começou a ganhar muito reconhecimento aqui na plataforma. E a partir dali, o canal do Táspio era outro. Ele só trazia vídeos de como melhorar no Fortnite e, uma vez ou outra, ele trazia um highlight ou algo do tipo para dar uma descontraída. Oi, guys, mano, beleza? Como vocês estão, rapazes? É o Táspio chegando trazendo mais um vídeo para vocês. Então já deixa aquele likezão, mano, porque o like é humilde, mano. Mas sempre trazendo vídeos de dica no canal. Até que depois de um tempo que ele viu que já tinha quedado bastante inscrito, cara, ele decidiu dar uma pausa no canal. Mas não foi uma pausa tão grande. Ele apenas deu um sumiço, cara, e óbvio, postou a explicação no seu canal falando porque ele tinha dado esse sumiço aí do YouTube que ele tinha parado, cara, de postar os vídeos que ele estava postando antes. Mas depois disso, ele voltou com o canal, voltou a postar os vídeos e até hoje o canal dele está ativo, cara. Mas o que acontece é o seguinte, nesse tempo que ele basicamente ficou fora do YouTube, que ele tinha parado com as streams, que ele começou a postar vídeo, ele, cara, começou a fazer lives lá na plataforma roxa, que no caso é a Twitch. Ele fazia lives lá, cara, mais para dar aquela brincada. Ele fazia lives, tipo, que tinha a lojinha dele de como você resgatar, fazer várias coisas lá. Mas ele não levava muito a sério assim, tá ligado? Só que aí depois de um tempo, cara, ele começou a mudar o estilo das suas lives. Ele começou a ser um cara mais zoeiro, um cara mais interativo, um cara que brinca mais com o chat, cara. E esse aí foi a receita para ele conseguir seu taspe, o que a gente conhece hoje. Ele começou, cara, a zoar com seus inscritos no chat, começou a brincar, interagir, fazer bastante piada. E aí ele começou a ganhar mais reconhecimento, tanto na Twitch quanto aqui no YouTube, cara. Ele voltou com o canal dele, e isso eu estou falando de uns 3 a 4 meses para cá, cara. O taspe passou a ser outra pessoa. E a partir daí, cada dia que passava, o taspe meio que se superava. Cada live dele ficava cada vez melhor. E ele começou a não só ganhar reconhecimento da comunidade do Fortnite, como também de outros streamers e pro players, cara, aqui do Fortnite Battle Royale. Como o Suetan, o Blackouts, o Strande, e entre vários outros, cara. Foram muitos meses, vocês não fazem ideia. E dali, cara, o cara hypou. O cara virou o taspe, o que a gente conhece hoje, que tem mais aí de 80k na Twitch. Que cada live que faz, pega ali 5k de novo seguidor. E, mano, o taspe literalmente está voando, rapazes. Vocês não fazem ideia. Toda live que o taspe faz, cara, eu assisto todos. O cara é muito interativo, o cara é engraçado. Eu racho muito, cara, com as lives dele, tá ligado? Recomendo você assistir. São 3 horas, cara, mas vale a pena as 3 horas, tá ligado? Cada segunda live do taspe vale a pena. E, cara, é isso, cara. Essa é a história do taspe, tá ligado? Hoje o taspe está se superando cada vez mais. Está virando um cara, assim, mais interativo. Muito engraçado mesmo. E eu estou gostando muito, cara. Não só do canal dele, que eu já acompanhava antes, mas também das lives que ele faz na plataforma roxa. E, recentemente, ele entrou aí para a ABT, que é a Abstract, que é um time, cara, de esportes aí que contrata tanto jogadores profissionais quanto criadores de conteúdo. E o taspe entrou aí como criador de conteúdo para a Abstract. Então, rapaziada, essa aí foi um pouco, cara, da história do taspe aí para vocês. Foi um estilo de vídeo um pouco diferenciado, pois vocês pediram vídeos diferentes aqui no canal, cara. Então, eu acho que se esse vídeo aqui der certo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo, contando a história de alguns pro-players, não só pro-players, como criador de conteúdo aqui no Fortnite, cara. Basta vocês deixarem o like só e comentarem aí qual é o próximo que vocês querem ver aqui, tá ligado? Pode virar uma série aqui no canal, cara. Só depende de vocês, beleza? Então, é isso, cara. Recomendo pra caramba aí o canal. Não só o canal, mas também as lives do taspe lá na Twitch, cara. O cara manja muito, tá ligado? E, taspe, se tu estiver assistindo esse vídeo, manda abração, manda, sou muito seu fã. E é isso aí, cara, beleza, rapaziada? Então, é isso. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, pois vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E também, cara, se você gostou muito do vídeo, gostou do meu conteúdo, cara, se você puder vir aqui na loja de itens do Fortnite, vir até aqui embaixo, cara, em apoia o criador e digitar um blooker, cara, que é a minha tag, e você clicar em aceitar, você me incentiva a continuar trazendo vídeos aqui pro canal. Então, abraço pra todo mundo que me apoia na loja de itens do Fortnite. E é isso aí, rapaziada. Obrigado mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.